E o comando é dele, DJ Denilson Pedra, tocando as pedras mais dançantes da sequência inovadora. Denilson Pedra, o DJ da sequência número 1. Denilson Pedra, o garoto que detona na sequência do Brasil, the sweet of the victory. So I'll never give up, to be free from this misery. I will sing and pray, I will praise the most high God. He's the king of kings, he's the lord of lords. E o comando é dele, DJ Denilson Pedra, tocando as pedras mais dançantes da sequência no Brasil. E o comando é dele, DJ Denilson Pedra, tocando as pedras mais dançantes da sequência inovadora. Denilson Pedra, o DJ da sequência número 1. Shining in the sky, there's a sun shining in the sky. Hold your blaze, no man curse. Hold your blaze, no man curse. Denilson Pedra, o DJ da sequência número 1. Denilson Pedra, o garoto que detona na sequência do Brasil. E o comando é dele, DJ Denilson Pedra, tocando as pedras mais dançantes da sequência no Brasil. E o comando é dele, DJ Denilson Pedra, tocando as pedras mais dançantes da sequência inovadora. E o comando é dele, DJ Denilson Pedra, o garoto que detona na sequência no Brasil. E o comando é dele, DJ Denilson Pedra, o garoto que detona na sequência no Brasil.